E aí, clãs! Seja bem-vindo ao Interval do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react do M.H. Dessa vez, Vibe Shisui, Naruto, Style Trap, produção Sidney Scasso. Ele é um dos Uchihas mais amados, né? Quem é o Shisui? Sim, apesar de ele não ser um personagem que apareceu muito. Eu não lembro quem é esse cara. É o cara que é amigo do Itachi. Ah, tá, tá, tá. Lembro. O Danzo rouba o olho dele. Essa parada aí. E ele é muito amado pela comunidade fã de Naruto. Como eu disse, apesar dele ter aparecido bem pouco. Quero agradecer a todo mundo que participou da live de ontem. Amanhã tem live aqui, especial do terror também. Sim. Certo? A partir mais ou menos de 7 horas da noite. Então, espero vocês lá. E agora sim, sem mais delongas, bora. Bora o vídeo. E não esquece de seguir a gente no Instagram. Por favor. Vamos lá, Renatinho? Bora. Então, bora pro vídeo. Bora. 1, 2, 3 e play. A música curta, né? Quanto tempo? Olha, uns fãs de água. Tem 2 e... 59. 3 minutinhos. Tudo que eu não quero é uma reverdião. Godoma Tsukami, terceira saída. Acho melhor confiar na minha decisão. Baby, Shisunami, só tenho plano e acho que a Copoca só quer. Quando a Raposa foi invocada pelo mascarado, tudo começou. Tragédia, Shisina, Minato Kuchinan. Eu e vários no Jornal da Gezivão. Legal esse lance. Eu vou dar uma pausa aqui pra voltar, inclusive, porque eu achei diferente isso, porque ele vai nessa linha e aí, de repente, a linha é colocada em segundo plano. Aham, bacana. É louco, né? Ideia boa pra caraca. Colocar de novo. Cada pila um mascarado, tudo começou. Tragédia, Shisina, Minato Kuchinan. Eu e vários no Jornal da Gezivão. Eles estão ocupando tudo do Clown-Tier. Um golpe de sol do Roque de Andariri. Eu juro que eu não faço por mim. É pela minha vida. Meu corpo, o amor, se eu caminhar, pode nos salvar. Heroes, eu peço escutei e me deixo atentar. Se você tá me aprendendo e pra torço, eu termino como um deliberador. O que você tá na mira, meu manguei aqui, oh. Eles abatem forte se olhar no meu. Esse genjo vai ser bem diferente. Juro que eu posso entrar bem na sua mente. Te controlar e te manipular. Quanto você acha que age normalmente. Só não pente, tenta tirar meu olho. Posso perceber que você não tem amor. Se você quer beber lá, pegar fogo, você vai ter que ver meu sonor. Invejo demais, cheio de ódio, decidando. Você não luta pela paz, mano, você é um traidor. Não consegue ser ninja falso de tuas caras, é que rende o jeito na vida de hoje. Pode ter tirado um olho na trapaça, mas te desafiou. Eu me tento de novo. Que tá cheio, eu não consegui. Mas ainda confio em ti. E eu vou partir, mas eu sei que tá tudo bem. Não vou olhar pra trás, mano. Você é da minha gang. Você vai trazer a paz, yeah. Vai dar bom, yeah. Vai dar bom, porque você é meu mano. Olha o seu olho, eu sei que tá brilhando. A madeira do dia chega a queimar. Por favor, já tá pousando. E se eu seguir, mano, eu não tô chorando. Só não tô mais aguentando. Tem o lance dele com o corvo, não tem? Ele bota o olho no corvo, né? O Tati bota o olho dele no corvo. Foi legal essas pausas. Aí, curtinho. Na verdade, ela tem R$2,30, né? Legal, legal. Cara, bem interessante essa forma aqui. Acho que isso é coisa do Sidney, né? Provavelmente, cara. Quando as vozes passam pelas... Pelas camadas? Pelas camadas. Eu ia falar dimensão, mas... Pode ser. Né? Ela passa pelas camadas, então ela na principal, ele joga pra um lado, joga pro outro. Eu achei isso bem legal. Sim. Uma sacada muito boa. Essas pausas no beat também ficaram legais. Bem legais, né? É interessante que, ao mesmo tempo que é uma música triste, tem uma vibe assim, o MH, ele sempre traz um negócio mais alegre, de certa forma, uma coisa mais esperançosa e tal. Combina, claro, com a visão do Shisui, mas é uma coisa que é bem do MH mesmo, né? Ele sempre tem esse jeito mais moleque, digamos assim. No bom sentido, claro, de enxergar e de cantar a música, né? É, fica bem legal, mano, essa pegada mais bem-humorada, ele faz várias vlogs, eu acho isso interessante. A Mixa Massa tá muito boa, como eu já havia dito, ele tem umas sacadas assim na produção que eu achei bem legal. Aí, pra abastecer todos vocês que amam o personagem de Naruto, não é mesmo? Um personagem que eu pensei que nunca ia ver. Não, acho que tem outros dele, mas não é um dos mais trabalhados, pelo que eu sei. Não é nem muito trabalhado no Naruto em si, né? Sim, sim. Se a gente errou alguma informação do personagem, assistir Naruto faz tempo, então comenta aí. Comenta aí, falo que eu vou ficar feliz em relembrar. E lembrando que amanhã tem live, siga a gente no Instagram, por favor. Se você gostou do vídeo, dá o like, né? Compartilha. Compartilha. Siga o canal do Instagram, siga o Entramão Café, siga o Rodolfo com o nosso editor fazendo valeu de trabalho. Um beijo, um abraço. Falou! Eu esqueci quando a gente saiu como eu ensai o vídeo.